Eu estou apaixonado por uma mulher casada Seu marido é perigoso, porém não sabe de nada Se ele desconfiar, ei, tem crenca desgraçada Ela está apaixonada, comprovo que estou também Cego de amor por ela, não penso mais em ninguém Eu tô ao lado dela, eu não abro nem pra o trem Chamo ela de meu bem, ela me chama de amor A mulher é uma rosa, do jardim do criador Morre nos braços dela, juro que não sinta dor Seu marido é meu amigo, mas tá vivendo enganado É inocente de tudo, tem o Fernando coitado Se ele descobri um dia, o caso está complicado As vezes eu estou com ela, em festa ou em vaquejada Ela aí fala pra mim, eu tô louca e apaixonada Você é minha paixão e eu sua deusa encantada Hoje eu não sinto mais nada De amor por meu marido Ele quer vá pra um inferno Ou de mim, eu fiquei esquecido Meu casamento acabou Se só ama, você quer ir E essa toada eu quero oferecer A meu amigo Zé Arnaldo Produção lá em São Paulo E a Júnior França Aquele abraço de Marcelo Alonardo